Os primeiros três números representam a largura do pneu. Os dois números que vêm depois de uma barra mostram a proporção da altura. Quanto maior esse número, mais o pneu se parece com um pneu de caminhão. O número está na faixa de 35 a 90 e a média é em torno de 60. As letras a seguir revelam o tipo de construção do pneu, então se você vira a letra R, significa tipo de passageiro. Você provavelmente a verá em seu próprio carro também. Se for ZR, significa que o pneu é adequado para a corrida. E os dois últimos dígitos descrevem o tamanho do aro em polegadas. Ah, por sinal, a letra Z foi removida do alfabeto latino em 300 a.C. e retornou dois séculos depois. Demorou bastante. Outro fato interessante sobre o carro. Um tanque cheio de gasolina equivale a cerca de 31 mil calorias, quantidade que uma pessoa precisa para cerca de 20 dias. Não beba essa coisa. Os carros de corrida de Fórmula 1 são construídos de forma que, a uma determinada velocidade, eles poderiam estar rodando no teto. Em apenas 12 dias comendo açúcar, nossa estrutura cerebral muda e temos dificuldade em ficar sem doces depois. As cores são a forma como o objeto reflete ou absorve luz. Quanto mais escura for a cor, mais luz ela absorve. A cor mais escura que existe não é o preto, é o Vantablack. Ele absorve mais de 99% da luz e é o pigmento mais escuro do nosso planeta. As asas de algumas borboletas são 100 vezes mais pretas do que o carvão. Mas não é devido ao pigmento. Este efeito é apenas uma ilusão de ótica criada graças à estrutura da asa. As fotografias, na verdade, capturam a luz. A menor coisa já fotografada foi a sombra de um átomo. A qualquer dado momento, existem dois pontos na Terra precisamente opostos um ao outro, mas com exatamente a mesma temperatura e pressão atmosférica. Como os pássaros evoluíram dos dinossauros e tiveram um ancestral crocodiliano, eles deveriam ter sido classificados como répteis. Soul Poppera é um gênero de obras de ficção semelhantes às telenovelas, mas que podem durar por décadas. Esse estilo recebeu seu nome dos primeiros anunciantes que patrocinavam esses dramas no rádio e na TV, que eram fabricantes de sabão. Spandex, uma fibra usada para fazer roupas esportivas, recebeu seu nome como um anagrama da palavra expand, do inglês que significa expande. O chiclete geralmente é rosa porque o primeiro chiclete comercial, feito em 1928, era assim. O rosa era simplesmente a única cor decorante alimentar disponível na fábrica. A primeira goma de mascar de todas, porém, provavelmente surgiu há cerca de 10 mil anos. As pessoas mascavam alcatrão de casca de bétula naquela época. Delícia! Molhos para salada e protetor solar têm algo em comum. O molho ranch é branco por causa do dióxido de titânio. Os produtores de protetores solares também adicionam dióxido de titânio a seus produtos. Portanto, se você quiser se bronzear e só tiver disponível um molho ranch, já sabe o que fazer. As bananas têm uma forma curva porque elas se voltam para o sol. Talvez elas precisem de um molho ranch. Os ratos sabem se membros do bando estão com fome pelo cheiro e dividem a comida com eles. Os gatos domésticos influenciam a vida selvagem em sua vizinhança muito mais do que outros animais selvagens, especialmente predadores. Ao comprar queijo ralado, prepare-se para a surpresa. Se a embalagem disser que contém celulose, significa que o queijo contém polpa de madeira. Não se preocupe, ela é digerível. É adicionada para evitar que o queijo aglutine. Quando você ganha ou perde peso, suas células de gordura não desaparecem. Elas apenas mudam de tamanho. Quando você toma um banho quente, queima tantas calorias quanto se fizesse uma caminhada de 30 minutos. Na verdade, há muito mais interações de xadrez possíveis do que átomos no universo observável. Se você fizer cubos de gelo com água da torneira, eles serão brancos. Se você usar água fervida, eles serão transparentes. Ferver a água remove todos os gases dela e assim não forma bolhas quando congelada. Quase tudo que derrete pode ser usado para fazer vidro. A única coisa que você precisa é resfriar o material derretido até que as moléculas se realinhem da maneira que costumavam estar antes de derreter. Se fosse possível se livrar de todo o espaço vazio dos átomos de que todo ser humano na Terra é feito, então todas as pessoas do planeta caberiam facilmente em uma laranja. Muitos cães adoram vegetais. Cenouras, pepinos, o meu come cenouras. Mas por favor, não dê uvas ao seu amiguinho. Os cães são completamente intolerantes a isso. Suas papilas gustativas não funcionarão corretamente se sua boca estiver muito seca. A saliva desencadeia reações químicas graças a enzimas, também chamadas de proteínas catalisadoras, que quebram o alimento assim que ele chega à boca. O mel é o único produto alimentar que nunca estraga. Os cavalos podem ter bigodes vistosos para combinar com suas crinas. E eles são incríveis! Existem dois tipos de mini cenouras. O primeiro são os vegetais colhidos antes de atingirem a maturidade. O segundo tipo são cenouras adultas aparadas. Este é apenas um truque de marketing para transformar cenouras que não têm valor de mercado em um produto que pode ser vendido. Os continentes se movem constantemente, mas muito lentamente. A taxa de velocidade média é igual à do crescimento das unhas. O Polo Sul era uma exuberante floresta tropical há cerca de 90 milhões de anos. O único continente em nosso planeta que cobre os quatro hemisférios é a África. O número 1 não é exatamente 1. É 0,9. As escovas da escada rolante não são para manter seus sapatos limpos e polidos. Acho que pode ser difícil aplicar cera na escova enquanto a escada rolante está em movimento, hein? A função delas é proporcionar segurança. Essas escovas não deixam você chegar perto do limite, então um casaco longo ou uma calça jeans bootcut não acabarão entre os degraus. Tem ouro suficiente no núcleo da Terra para cobrir todo o planeta em uma camada de 30 centímetros de espessura. O menor dinossauro da história era do tamanho de um colibri abelha cubano. Você deve jogar os oxicocos no chão para ver se eles estão saborosos. Essas vagas podem quicar por causa de pequenas bolsas de ar dentro. Este ar permite que elas saltem e flutuem. Quanto mais alto for o salto das vagas, mais saborosas elas estão. Quando estiver dormindo, você não sentirá absolutamente nenhum odor desagradável. O fato é que seu olfato se desativa à noite. Se houver algum cheiro realmente terrível em seu quarto, você nem o notará. O seu café de todas as manhãs é na verdade fruta cozida. Os grãos de café são um caroço de frutas vermelhas, então essa é basicamente uma bebida feita de frutas vermelhas. Se uma cebola foi cultivada em solo pobre em enxofre, seu sabor será suave e você não derramará uma lágrima enquanto cozinha. Agora, se o solo era rico em enxofre, certifique-se de ter uma caixa de lenços de papel por perto. A Austrália pode ser um continente relativamente pequeno, mas ainda é mais largo que a Lua. Nas Filipinas há uma ilha dentro de um lago, em uma ilha que está dentro de outro lago, que está localizada, isso mesmo, em uma ilha. Os smartphones requerem uma pequena quantidade de eletricidade. Mesmo que você calculasse o custo anual de todas as cargas, seria definitivamente inferior a um dólar. O orifício no meio das rosquinhas não é para imitar um ó, também não foi projetado para que você a pegue mais facilmente, embora isso possa ser bastante conveniente. Na verdade, elas são feitas dessa forma para que a massa asse de maneira uniforme. A espuma de banho não é apenas para diversão ou um cheiro agradável, também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente para que você possa desfrutar do banho um pouco mais. De qualquer forma, funciona apenas para banheiras de acrílico. Aquelas feitas de metal perdem calor muito rapidamente de qualquer maneira. Se você já experimentou um cartucho de jogo do Nintendo Switch, vai confirmar isso. Eles têm um gosto nojento, com um retro gosto amargo. Eles são cobertos com um benzoato de denatônio, um dos sabores mais nojentos conhecidos. É por isso que ninguém os engole. Os koalas bebem lambendo a água dos troncos das árvores em que estão pendurados. Seu estômago tem um revestimento que é substituído a cada 3 a 4 dias. Isso é feito para impedi-lo de comer a si mesmo. Os ácidos digestivos podem ser bastante prejudiciais. Os tomates têm mais genes do que os humanos. Isso não deve preocupar você, porque não é o número de genes que importa, mas a complexidade de suas conexões. O segundo lugar mais sujo em nosso corpo é o umbigo. E provavelmente porque é o mais ignorado. Nós realmente não o usamos depois que nascemos. O umbigo tem mais de 2.300 espécies bacterianas e precisa de atenção extra. Existe um termômetro em miniatura dentro de cada célula de um ser vivo. Ele detecta se está muito quente para o conforto e muda o funcionamento da célula. 200 anos atrás, o ketchup era usado como remédio. Os médicos costumavam acreditar que os tomates tinham muitas propriedades medicinais, assim como o ketchup. Ainda o amamos, mas como um condimento. Tá legal, último fato. 3 das coisas mais difíceis de se dizer. 1. Eu estava errado. 2. Preciso de ajuda. 3. Molho Worcestershire. Não consigo dizer isso porque sou profissional. 3. Molho Worcestershire. 3. Molho Worcestershire. 3. Molho Worcestershire.